Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Este vídeo eu decidi fazer para poder responder a uma pergunta da Adila Milfonte, que fez um comentário aqui em um dos vídeos da série Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. E a Adila perguntou assim, na verdade ela foi um comentário, só agora estou assistindo a essa playlist e estou achando muito interessante. Antes eu tinha preconceito, achando que o conteúdo seria muito restrito aos professores e que eu não iria entender. André, que tal um vídeo de você ensinando a pensar ou ler de forma mais crítica? E aí eu realmente fiquei, me acendeu uma luzinha aqui, porque de fato, essa série é apresentada como uma série voltada para professores de pedagogia, para jovens professores, mesmo de outras áreas. Mas o fato é que traz uma discussão que é de muita importância para qualquer pessoa interessada em educação. Alunos que descobrem esse tipo de discussão, que mergulham nesse tipo de debate, acabam aprendendo muito, não só sobre como professores devem ensinar, mas como alunos podem melhorar as suas próprias habilidades em aprender. Na verdade, quando eu comecei a fazer essa série, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu precisei fazê-la para estudar melhor o Paulo Freire e para estudar mais educação, para melhorar as minhas próprias práticas pedagógicas também. Professores, sobretudo de ensino superior, nem sempre, ou na verdade, a regra é que raramente tem formação pedagógica. Em geral, são profissionais formados naquela área do conhecimento, ou então acadêmicos, pesquisadores, que fizeram mestrado e doutorado e foram para salas de aula. Mas mesmo aqueles que são formados por conta da sua atuação no mercado, como aqueles que são formados mais pela sua atividade acadêmica, nenhum dos dois tem formação pedagógica. Então, a gente, para ser um professor que quer avançar, que é curioso e que quer melhorar as suas práticas, precisa correr por conta própria, buscar por conta própria mais referências e mais estudos e mais bibliografias para poder pensar a sua própria prática de sala de aula. Então, esse foi, talvez, o principal objetivo que me fez executar essa série e para que eu pudesse também compartilhar essas minhas leituras com vocês de uma maneira mais democratizada. Mas a grande reflexão é que essa série não serve só para professores. Ela é, como eu disse lá no começo do vídeo, muito útil para alunos, porque as reflexões que são realizadas em cada um dos vídeos nos colocam problemas que são universais na aprendizagem. Então, seja lá qual for o seu objetivo, se é para se tornar um professor mais interessante ou se é para se tornar um aluno mais atento, mais curioso e mais interessado em buscar conhecimento, essa série é muito interessante e ela ajuda muito. Então, Adila, talvez a resposta para a sua pergunta seja essa. Será que é possível fazer um vídeo ensinando a pensar ou ler de forma mais crítica? A minha reflexão, a minha resposta é que essa série é ideal. Porque, como eu disse, em cada um dos vídeos, eu discuti cada um dos capítulos e subcapítulos de Pedagogia da Autonomia e são realmente reflexões muito interessantes, muito importantes, que nos fazem profissionais, estudantes e professores melhores. É isso, o vlog de hoje. Obrigado pela sua atenção. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei se vocês perceberam, eu ouvi na hora que eu estava gravando, mas eu não sabia que seria gravado, mas quando eu fui editar, eu percebi que, sim, o som apareceu. Tinha uma porta batendo. E essa porta, a responsável por essa porta batendo é a Estela, que é a minha gatinha, que de vez em quando aparece nos vídeos sem que eu a chame, mas ela é realmente assim como uma gata, extremamente curiosa, gosta de fazer confusão nos momentos em que é preciso silêncio, e quem tem gato sabe como é que é. Então, Estela, olá, pessoal, Estela, Estela, pessoal, é isso.